Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai reproduzir a make. A internet parou, né, quando viu no Instagram da Anitta, da Anira. Que foi a make feita pelo nada mais nada menos o maquiador da Kylie Jenner, que é o Ariel. Vou deixar aqui as fotos, pra vocês darem uma olhada. Então, temos coisas para dizer sobre essa maquiagem. Bonita é bonita. Um pouco problemática, um pouco problemática. Mas é a make que todo mundo quer, né, todas as gatinhas querem fazer. Então, vamos fazer aqui nesse canal também. É uma make bonita? É uma make bonita. É uma make polida? É uma make polida. Mas é uma make que todo mundo faz essa make, gente. Tipo, tá legal que tem lá, né, as ideias dele e tal. É uma make muito autêntica, né. Não digamos assim tão autêntica, mas é uma make dele. Obviamente, né, é uma arte dele. Só que é uma coisa que a gente já vê, né. Pelo menos eu já vi bastante dessa make. Pra mim é uma coisa muito comum. Eu não vi, assim, muita coisa. Tem umas técnicas que ele utiliza. Mas não é, assim, uma coisa, assim, uau. É aquela técnica toda de contorno e tal. Que as drags já fazem há muito tempo. Então, na área de tal novo. Então, a gente vai tentar reproduzir essa make que ele fez, né. Na Arira. E que ele fez também no Patrick. E está, né. Que é a mesma make, praticamente. Eu achei parecidíssimo. Então, vamos tentar fazer. Mas, antes de tudo. Se você não é inscrito nesse canal. Se inscreva nesse canal. Deixa o like. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. E é isso. Eu vi de referência. Não tem o da Nira, né. Porque não foi gravado. Não foi gravado. Mas, eu tenho de referência o do Patrick Starr. Que ele gravou, né. No canal dele. Eu vou catar algumas referências dessa maquiagem. Ele começa fazendo com a sobrancelha. E o olho primeiro. Eu não sou muito chegada a fazer o olho primeiro. Não sei se dá muito certo. Mas, primeiro, ele faz as sobrancelhas. A sobrancelha dele ainda é aquele estilo super marcado. Não é uma coisa que eu faço. Hoje eu digo mais. Minha pastinha chega até, ó. Tá? Dura. Endurecida. Da NYX. Essa que eu tenho aqui. De tanto tempo que eu não uso. Eu não faço mais isso na sobrancelha. Eu estou com outra vibes. Já. Eu acho que eu vou até usar o meu lápis. Sobrancelha. Esse lápis que eu estou usando é o da Ruby Rose. Algum número que eu não sei. Se tinha um número, não tem mais. Sumiu. E eu geralmente faço a sobrancelha depois. Por motivo de preferência mesmo. Essa sobrancelha da direita sempre foi um problema. Vou aproveitar e passar esse corretivo aqui da Maybelline. Age. Or em Rind. Esse aqui. Tá? Ele não quer focar. Então é esse aqui. Vocês estão olhando? É. Corrigi aqui a área do... Agora essa área eu vou selar com o pó. Ele usa uma técnica que a gente já conhece. Que ele quer selar, né? A sobrancelha. Para aumentar a durabilidade, né? Do produto que a gente usou na sobrancelha. Já dei o zoom aqui para vocês olharem melhor de pertinho. Vou começar com... Eu vou pegar essa paleta aqui, a Denube. E vou esfumar toda a minha pálpebra em uma corzinha. Esse é mais um tomzinho de transição. Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Nina Secrets. Eu amo de paixão. Essa técnica é praticamente o que a gente já faz. O PagTip meio que junta essa área aqui do controle do nariz com a sombra. Então dá toda aquela misturada com o seu tom de transição, digamos assim. No começo parece uma coisa horrenda, né? E talvez depois fique pior. Brincadeira. Eu dei uma leve marcada aqui no meu côncavo. Talvez o meu, essa minha make, essa minha versão, né? Dessa maquiagem do Ariel, fique um pouco mais quente. Mas também, nada vai. Aí, o que eu vou fazer agora? O cut crease. Então eu vou fazer com corretivo de Brutavares. Esse é o M20. Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Soft Nude. É, Soft Nude da Ruby Rose. Eu vou selar essa parte onde eu passei o corretivo. E agora a gente vai pra parte mais X, que é a do delineado. Que eu não subordei nada, vou começar a fazer com sombra. Muito ruim esse delineado da Avon, gente. Ficou um pouco grosso a bocha desse delineador, não tivesse falado nada. Seria perfeito. Vou fazer do outro lado e já volto. Então no olho ficou basicamente assim. Tentei reproduzir o máximo, o máximo, o máximo. Só que o delineado ficou um pouquinho grosso no canto interno. Por quê? Porque meu delineador péssimo da Avon. Podre. Péssimo. De tão seco. Então, ele acabou ficando um pouco mais grosso. Mas até que não ficou feio, não. Agora vamos pra pele. A base que eu vou usar hoje é uma antiga aqui, da Pauta para Feministas. Nossa, até esqueci o nome da base. Tem bastante tempo que eu não uso essa base. O corretivo que eu vou estar usando é o eixo que eu usei no Chris, que é o da Brutavage M20. Ah, e agora pra iluminar eu vou usar uma técnica que ele usa nesse vídeo, que é pra iluminar, né? Vou usar o M10 da Brutavage. Ele faz também um risco assim no meio do nariz. Eu, particularmente, não gosto muito. Quem faz muito essa técnica de iluminação, não do nariz assim, né? Mas tipo essa das abinhas do nariz é a Prilessa. Maquiadora super famosa. Maquiadora super famosa aqui do Brasil. Para a parte do contorno, vou usar esse em creme aqui da Rubikiss. Vou testar também um pouco. Para selar eu vou usar essa palheta aqui de iluminador e bronze da Ruby Rose. E agora eu vou selar, né? Usar esse de boca rosa que a gente já tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Talvez eu tenha passado muito. Esqueço que esse blush de boca rosa é super pigmentado. Vou selar isso tudo. Vou usar esse porzinho aqui da Layboy mesmo. Não esqueço de fazer o contorno no nariz, né? Que é o primordial dessa make. Vou usar essa palheta aqui de contorno, a Copacabana, da Brukama Rosa. Ó, na linha d'água eu passei um lápis da MAC amarelo, meio amarelo, porque eu não tenho nude. Meu lápis nude quebrou. Já estamos quase finalizando essa make que já tá milhões. Mas o que vocês acham? Agora eu vou ver se eu colo um cílios postiço e já volto aqui pra falar com eles. Agora vamos para os lábios. Ele usa um lápis marrom. O efeito deles é bocão mesmo, né? Olha, é tipo isso. Aí ele vem com um rosinho. Fechou um rosa meio pêssego, sei lá. Bem no centro, com um pincel de esfumar. Vou pegar esse batom aqui da Pony, que é o 003. Eu não coloquei assim. E é esse efeito mesmo. Agora só falta mesmo o iluminador, que é bem pouquinho que ele passe, né? Vou usar um tico só. Vou aproveitar e passar esse daqui, que eu nunca uso, da Boca Morta, porque não gosto muito, mas vou usar hoje. Vou até passar com o pincel de leque. Pra dar só esse glowzinho. Aí ele pega um iluminador super claro, que eu já até sei qual que eu vou usar. Vai ser a minha paleta aqui do Jeffrey. Vou pegar o mais clarinho, que é o Ice Cold, essa corzinha aqui, pra me fazer no nariz. E é isso, gente, ó. Um beijo. Tchau, acabou o vídeo. Milhões. Vê se ficou igual, da Anitta. Não ficou nada igual. Tá cheio. Eu gostei. E aí, o que vocês acharam? Tá aprovado essa técnica? É aquela coisa que eu falei pra vocês, gente. É uma make básica, só que é uma make bem trabalhada. Que é uma coisa que é bem trabalhosa. Que dá esse resultado. Eu gostei super. O vídeo de hoje é somente esse, tá, gente? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês acharam que ficou parecido. Se vocês acharam que ficou horrível. Comenta também. Não se inscreva nesse canal. Me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.